DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique DJ Henrique de Ferraz Comprou uma moto Pega várias delas No crown diagnostic O Henrique passou bolado Com duas Chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou no grau, cuida do chucar pra anotar tua bunda Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua Veio duas quenga brisada pedindo pra subir na garupa Linda, sai louca! Pega ela! Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Então vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só da chuca DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas No grau, grau, só não passa mal no grau nós pegamos uma veteca No grau, grau, só não passa mal no grau nós pegamos uma veteca No grau, grau, só não passa mal no grau nós pegamos uma veteca No grau, grau, só não passa mal no grau nós pegamos uma veteca